Essa entende de jogo, mas não é joguinho, aqui você tá falando de joguinho do jogo da vida. É o jogo da vida, você saiu do jogo da vida, Thelma. Verdade, o jogo da vida de alta repercussão, você tá falando de alta performance, esse de alta repercussão. Alta repercussão e vai repercutir mais um pouquinho porque a gente vai dar uma soldadinha nesse programa. Tá preparada, Thelma? Estou preparadíssima. Eu vou fazer uma brincadeira com você, que eu fazia no meu canal antigamente, que era o Leva ou Não Leva para o Quarto. Um quadro que bombava aqui nesse canal, tá bom? E vou dar uma adaptadinha, vai ser o Leva ou Não Leva para o Quarto do Líder. Ah! Amo, amo aquele quarto. Frequentei duas vezes. Só pode levar quantas pessoas por vez para o quarto? São três coleguinhas, três amiguinhos. Três amiguinhos só? Isso. Dava briga, né? Eu estou vendo que dessa edição é possível. Na verdade, assim, depende, né? Depende das pulseirinhas que eles delegam lá na hora. Mas, assim, a média é de três coleguinhas, três, quatro. Você pegou a liderança quantas vezes? Duas. Duas. Duas vezes. A gente lembra muito de uma que marcou, acho que é a história do BBB, né? Da resistência que você ficou lá. Quantas horas que você ficou? Sim, 26 horas e 25 minutos. Nossa, foi isso. Ai, dá um baita orgulho, sabia? O que você acha que te fez, assim, ficar? Você já tinha ficado muito tempo, assim, acordada, fazendo plantão? O que é que... Exatamente. Olha, no BBB, eu acho que cada um tem sua chance de ser líder porque se identifica com algum tipo de prova. Eu sou péssima de mira, de bolinha, essas coisas? Sou péssima. Teve uma prova lá que eu quase transformei em prova de resistência. De tanto tempo que eu fiquei lá tentando... Eu acho que eu lembro dessa, foi maravilhosa. Gente, se eu não virei meme até hoje, agora eu virei. Agora, a resistência era uma prova que eu já esperava muito. Exatamente por isso que você falou. Muitas horas de plantão, né? Que eu já dei na vida. Então, como anestesista, eu tenho que ficar ali do lado do paciente. Eu não posso sair na hora que o xixi chega. Eu tenho que esperar algum colega pra poder... A gente fala render. Vem me render aqui. Aí, quando o colega consegue me render, é que eu vou fazer minhas necessidades fisiológicas. Às vezes, tem que render pro almoço. Isso, às vezes, demora. Não é todo dia que eu anestesista almoça meio dia em ponto. Às vezes, eu almoço três horas da tarde. Então, eu já tava contando. Ai, meu Deus, que vem uma resistência. Que vem uma resistência. Quando veio, aí é muito no psicológico também, né? Pra você não deixar o seu físico interferir. E aquele dia eu tava com medo que tivesse água. Porque eu sou muito florenta. Graças a Deus, não teve. Foi só um ventinho. Então, depois que passa, assim, nossa, é um orgulho. Muito legal. Ah, que demais. Fica pra história e fica na cabeça pra sempre, né? Você não vai esquecer nunca disso. Não tem como esquecer. Mas você sabe que eu assisti toda a minha edição do BBB, né? Capítulo por capítulo. Jura? Sim. Eu maratonei BBB. Ainda fiquei fã. Falei, nossa, o negócio foi bom mesmo, hein, gente? Por isso que fez isso. Foi bom. Quanto tempo você demorou pra assistir tudo, né? Eu acho que eu fiquei um mês toda sexta-noite. Teve uma sexta que eu até amanheci. Eu falei, gente, eu entendi porque a galera viciou, porque foi muito bom mesmo. E aí, só nesse episódio da prova de resistência que me bateu um mal-estar, porque eu acho que eu lembrei de tudo aquilo. Mas, assim, o desfecho foi ótimo. Valeu a pena. Muito bem. E aí